Eu fudei agora com o dado praxe, agora eu fudei para o professor Sheila Fales no episódio que ele tem feito no Chaves, que trouxe uma truca batido no Chaves, então vamos lá. Quer falar? Não importa que tenha batido em mim, me importa que tenha batido no Chaves, não lembro de vergonha de abusar dessa criança, essa pobre infeliz, que tem defesa alguma, desse irresponsável, que não sabe o que quer, espera, Chaves. Desse pobre desgraçado, que não sabe quem o defenda, espera, Chaves. Desse pobre diabo, o que que você quer, Chaves? Mas eu estou te defendendo desse tru... 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 gru... 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 gru. Se você gostou desse setor praxe, deixa um like, se escreve e como sempre, um link da cena que eu te Leia a palavra francês ou a turma está na descrição. Até o próximo vídeo e valeu!